Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz de decoração Tem coisa assim mais de utilidade mesmo E algumas coisas já estão no uso, então eu vou começar por elas pra eu não esquecer Tem algumas coisas que já tem mais tempo que eu comprei, tem algumas coisas que chegaram hoje, por exemplo Estou sendo uma dica pra você que se mudou agora, tá redecorando sua casa e quer ideias legais, né? Mas então vamos lá A primeira coisa que já tem um tempinho que eu comprei, mas quem não me segue no Snap, por exemplo, não sabe Mas eu finalmente comprei o espelho da sala, eu vou deixar uma cena passando porque ele já tá na parede, né? Eu paguei R$110,00 nele, acreditem se quiser Comparados com outros espelhos assim, de lojas de espelhos, ele foi super barato assim E tinha várias cores, tinha preto, tinha meio decorado, mas eu quis o mais simples Tinha pra poder combinar também com o meu rodapé E não fica muita informação que já tem papel de parede, né? Eu comprei numa daquelas lojinhas, sabe? Eu não sei exatamente o nome da loja, mas é tipo um amigão, sabe? Sempre tem essas lojinhas de bairro que vende pote de plástico Que tem tudo, que vende coisa de papelaria, que vende brinquedo Então foi numa dessas lojinhas assim Outra coisa que também já tá no uso é a minha cortina da sala Que ela tava curta, né? Vou mostrar aí uma cena pra você E como eu pintei essa parede aqui atrás Que em breve vai sair um vídeo mostrando Eu não sei se no vídeo tá focando bem a cor dela, né? Mas eu vou fazer um vídeo mostrando qual foi a cor que eu escolhi Por que eu escolhi essa cor Teve umas coisinhas que aconteceram Mas enfim, isso não é coisa pra esse vídeo Eu aproveitei pra pegar uma cortina blackout Porque aqui bate muito sol E o blackout ele veda o sol, né? Então eu comprei uma branca Mas ela tem duas camadas Ela tem um... Como se fosse um tulezinho, sabe? Branco Ela ainda assim ficou um pouco curta Acho que é porque o meu varão ele tá muito pra cima É bom porque aquela cortina que fica arrastando no chão Pega muita poeira E eu sou muito alérgica a essas coisas Eu ia ter que ficar sempre lavando a cortina Então não ia dar muito certo Então tá ótima assim Inclusive agora, ó Se eu não tivesse com ela aqui Não conseguiria gravar o vídeo aqui na sala Porque tá bem aquele solzão do meio da tarde, sabe? E eu comprei ela no Mercado Livre É, gente Eu vou fazer um post lá no blog Com o link de cada coisa que eu comprei pela internet Então assim Não foi nenhum vendedor específico Eu procurei no Mercado Livre As medidas da cortina que eu queria Foi muito barata Agora não estou lembrando de cabeça Foi em torno de 100 reais, gente Então assim As que eu via nessas medidas nas lojas Eram 200 e pouco Eu só achava estampada E eu não queria uma cortina estampada Então tinha pra vocês aí Próxima coisa E a última coisa que está no uso também Foi um jogo de panelas novo Gente Eu não acredito que eu demorei tanto tempo Pra comprar um jogo de panelas novo Porque era horrível Toda comida que eu fazia queimava Eu tinha que fazer as comidas tudo em fogo baixo Além de queimar o fundo da panela Grudava tudo Panela de alumínio As minhas antigas eram de alumínio Gente, elas são bonitas Mas elas são horríveis Não compre panela de alumínio Porque gruda tudo, gente Nunca vi Então eu comprei esse jogo da Tramontina Essa linha roxinha, gente Eu achei tão fofa a cor dela Eu usei ela uma vez Usei uma das panelas uma vez E gente, outra vida Que isso Aí a gente tem que ter Infelizmente Muito cuidado, né? Não esfregar muito ela Com aquela parte áspera da esponja Se possível Sempre com aquela parte amarela Mas, gente, já é outra vida Nossa Se eu ver, assim, que passar um mês E ela deu algum problema muito rápido Aí eu volto e falo pra vocês Ó, gente, era uma merda mesmo Mas por enquanto tá tudo bem Próxima coisa, gente Foi essa cabeça de alce aqui Amarela Eu comprei duas Eu comprei numa lojinha de artesanato Ela em MDF E fui eu que pintei Só que acabou que essa amarela aqui Eu ia colocar no escritório Só que eu coloquei o violão no lugar Então eu não sei O que eu vou fazer com essa Eu acho que eu vou vender É... E tem uma outra rosa Aqui em cima de mim Eu deixo uma cena pra vocês dela Essa daqui Deu muito trabalho pra pintar, gente Pintei com tinta Assim, uma peça por peça E a lá de cima, né? Eu pintei com tinta em spray Tinta em spray é vida Pintei, tipo, em 10 minutos Essa aqui eu demorei uns 3 dias Sério 3 camadas de tinta amarela E mesmo assim Não ficou muito perfeito, não Então se eu vender Eu vou ter que dar um descontinho E foi R$70 Eu até encontrei na internet Por um pouquinho mais barato Só que aí Com frete Ia dar muito mais caro Então eu achei bem barata Porque em lojas de decoração Eu vi essas cabeças Até por R$200 Ó, porque ela não é pequena Tá vendo? Ela é bem grandinha Assim Eu adorei Outra coisa muito Tumblr Foi essa Cane Machinha Que é caquinha de doce, né? E eu comprei essa rosa aqui Já tem bastante tempo Que eu comprei Mas sempre que aparece Alguma decoraçãozinha Assim, vocês me perguntam Da onde é E gente, dica ótima Eu achei numa lojinha De decoração pra festa Vocês compram Uma lojinha de artigo pra festa Por... Acho que foi R$10 Não foi mais de R$12 Foi em torno disso E tinha várias cores E tinha menor também Eu não achei maior Essa aqui era maior E agora só falta comprar As balinhas Ela tá com algumas células Aqui dentro Que eu coloquei pra não perder Ela funciona de verdade Ó, você coloca a balinha aqui Aí você gira Aí cai aqui embaixo Tá vendo? Próxima coisa que eu comprei Que eu já queria comprar Há muito tempo Foi isso daqui Da Airwick Aquele negócio Que ele vai soltando Cheirinho Automaticamente Gente, eu amei tanto Isso daqui Eu quero comprar um Pra cada lugar da casa Só que eu achei Por R$40 Eu achei bem carinho Assim, R$40 Pra comprar um Pra cada lugar E ia sair caro Então eu comprei só um Que eu tô revezando Quando tá vendo visita Eu boto aqui na sala Porque eu adoro Cheirinhos assim Ó, tem um refil aqui Sempre que acabar Você pode tirar Comprar outro, né Então o aparelho Ele não é descartável E veio com pilhas, né Que atrás você pode controlar Se você quer Saia mais intensidade, né Ou então menos Assim, eu deixo menos Pra não gastar muito Só quando tem visita Que eu boto mais Então é legal pra deixar No banheiro também Deixar sempre Com cheirinho bom Aí pensando em Deixar no banheiro Já que isso aqui Meu banheiro não tem espaço Aí eu tinha comprado Esse daqui Pra colocar no banheiro, né Que também é um negócio De cheirinho Bom, mas esse é da marca Glade E aqui diz que ele é Pra pequenos ambientes Só que eu não achei Que funcionou nada Não deixa com cheirinho, sabe Então o que eu coloquei Foi ele dentro do meu armário No armário Eu achei que deu um cheirinho Assim no armário Próxima coisa que eu comprei, gente Foi isso daqui, olha Pra fazer fundir De chocolate Já tem um tempinho Que eu comprei também Mas achei legal Mostrar pra vocês Porque eu comprei também Na mesma loja Que eu comprei Meu espelho Ele veio com uns garfinhos Também Mas é garfinhos normais De fazer fundir Veio com uma velinha Aqui embaixo Pra acender E ele foi em torno De 20 reais, gente Então achei muito barato Vocês encontram também Nessas lojinhas Assim Que tem tudo Tipo Amigão Tipo aquela É Tides Vários bairros Aqui do Rio de Janeiro Pelo menos A próxima coisa que eu comprei Gente Uma desgraça Que vai passando os anos Vai passando os meses Começa a quebrar tudo Nessa casa O meu chuveiro Do nada Ele enferrujou E caiu Caiu Simplesmente caiu Minha mãe estava lavando O banheiro Foi abrir o chuveiro Ele caiu Então inclusive Ele chegou hoje Eu estou abrindo aqui Junto com vocês Acabei de ver como ele é Eu vou instalar ele Daqui a pouquinho Aí eu deixo uma cena Passando pra vocês aí Ó Então ele é assim Tem esse cabo cromado E essa parte daqui Ela não é cromada também não Eles tem o modelo Que é cromado aqui também Mas esse aqui é tipo Plástico, sabe Esse aqui é o mais barato Ele foi 130 reais Se não me engano Também comprei no Mercado Livre Gente Eu fui ver isso daqui Nas lojas E era tipo 300 reais Um chuveiro desse modelo O Mercado Livre Tem muita coisa barata Sempre que eu vou Pesquisar alguma coisa Eu vejo o primeiro lá Ó Ele é assim Quadradinho Bora As próximas peças São da lojinha Bem que good Coisas de decoração Que foi a lojinha Que fez aquele concurso É uma loja assim Que tem tudo Eu adoro Já falei pra vocês, né Eles me mandaram Esse negócio aqui de LED Quem me segue no Snap Já viu No dia que chegou Eu mostrei pra vocês Então quando tá escuro Ambulância Passando Fica tipo uma balada Você ligar ele no seu quarto Pra dormir Dá um climinha, sabe Climinha Pra que climinha Eu não sei pra que climinha Na câmera fica bem difícil Captar o efeito que ele dá Mas o teto Fica cheio de estrelinhas Porque isso aqui É tipo um refletor, sabe Aí dá pra você Deixar ele branco Dá pra você mudar As cores Na caixinha Tudo certinho Próxima coisa Que eu achei incrível Só que eu não vou ter pilha Aqui pra mostrar pra vocês Eu também mostrei no Snap No dia que chegou, né Mas é esse copo aqui Olha O copo ele vem com uma tampa Certinho E é um copo Liquidificador Tipo assim Esse tipo de ventilador Sabe E aí ele mistura Sua bebida Então você mistura Sua bebida Diretamente no copo Achei incrível A próxima coisa Eu mostrei também no Snap Isso aqui chegou Tem pouco tempo Gente, o que eu gosto Da Banggood É que ela manda tudo Separadinho Então eu nunca sou taxada Nas coisas dele Porque eles mandam Em pequenas parcelas E eles declaram Um valor baixo Então é muito difícil Ser taxada Acho que eu nunca fui taxada Em compras da Banggood Tipo Isso não acontece Com mais nenhuma loja Tem essa garrafa aqui De caveira É uma garrafa de uísque Pra você botar Assim alguma bebida chique Mas como eu não bebo Essas bebidas chiques Eu até falei lá No Snap De botar aqui Um líquido Com uma alumina Ou então fazer Tipo uma caveira de galáxia E vou deixar na decoração Em algum lugar Porque eu achei tão bonita Essa garrafa Também da Banggood Mas eu sei que também Vende em revistinhas Tipo Avon Veio essa gavetinha aqui Eu mostro pra vocês Como é que fica Você pode colocar Embaixo da sua mesinha De escritório Você pode botar Embaixo da sua mesinha De computador Você pode colocar Dentro da sua geladeira Pra colocar pequenas coisas Então ela aqui Vem com ventosas Você prende E aí olha É uma gaveta mesmo Que você consegue puxar Então eu amei muito A Banggood também Olha Veio esse calendário Que você pode usar Como decoração Eu não tinha nem aberto ele ainda Aí você prende na parede Coloca suas tarefas O que vocês tem que fazer no dia Tem tudo separadinho por mês Mais uma coisa que eu comprei Também ainda não tinha mostrado Em vídeo Foi esse aspirador É um aspirador 3 em 1 Tipo 1000 em 1 Tipo uma vassoura elétrica Agora gente Aspirador é vida Eu quase não uso mais vassoura Só quando eu vou fazer Uma limpeza mais pesada Assim Mas aqui Eu moro de frente pra rua Então eu tenho que Barrer a casa todos os dias Porque todos os dias Entra muita poeira Aquela poeirinha fina Então todo dia eu venho com esse aspirador Eu já estava até ligado Porque ele tem um fio enorme Gente E vale muito a pena Ele não foi caro Foi um dos mais baratos Nesse estilo Ele vem com isso daqui Olha Sai Quando vocês podem ver E aí assim ele vira um aspirador Tradicional E ele vem também com outro bocal Bem pequenininho Que vira um aspirador Pra aspirar teclado Pra aspirar carro E aqui ele tem um filtro lavável Então ficou tudo aqui É só você tirar Aqui eu não vou tirar Porque tá cheio de coisa aqui Se eu tira você lava Foi em torno de 100 reais Gente Eu não lembro onde eu comprei Mas eu vou olhar no meu e-mail Porque eu ainda tenho bastante tempo Se eu não me engano Foi no Magazine Luiza Que eu comprei Se eu não me engano A gente foi e foi mesmo Então acho que é isso Gente Comprei também essa faca Esses dias Eu estava aqui Ela estava aqui do lado Que eu estava abrindo Os pacotes que chegaram Mas também foi baratinha Gente 8,90 Porque eu tinha uma faca rosa Só que o cabo dela caiu E muito boa para cortar legumes Então é isso gente O vídeo ficou bem longo Desculpa Que eu gosto de falar detalhes De cada coisa Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar em gostei É uma coisa que eu comprei também Foi o meu ventilador de teto É uma dica legal também Porque ele não foi um dos mais baratos Mas também foi bem barato Do que se eu fosse comprar na loja Eu também comprei pela internet Se vocês quiserem Quando chegar eu mostro pra vocês Porque eu já estou Há mais de um ano Com fio Vou mostrar pra vocês Já que está no final do vídeo Todo mundo tem que ver as comprinhas Olha que coisa linda gente A casa da brugueira Com fio pendurado Que ali tinha um ventilador de teto Vocês lembram? Só que a fiação daqui Ai A fiação aqui de casa Ela está ruim Então queimou o ventilador E o ventilador aqui não era nem meu Minha mãe tinha me emprestado Até eu comprar um Resumindo Estraguei o ventilador da minha mãe Nossa precisa Porque aqui é muito calor Deixa aqui nos comentários Sugestões Do que vocês querem De que eu faça vídeo de casa O que vocês querem que eu faça Não sei Não esqueçam de me seguir Nas redes sociais Agora estou falando isso Em todos os vídeos Porque eu queria muito Que vocês me seguissem Nas redes sociais Porque eu nunca divulgo Minhas redes sociais Aqui no canal Muito importante Que sempre eu peço sugestões Pra vocês Eu sempre posto fotos Eu deixo o link aqui Pra vocês Se vocês quiserem me seguir Então um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau